Música Muito além, além do infinito Bem acima do sol e as estrelas Existe um lugar Um lugar muito mais que bonito Onde aqueles que pensem as lutas Irão descansar Lá existe uma cidade santa De ruas de ouro De muros de jaspe E um lindo tesouro Cidade de Deus As esquinas e praças Parecem cristal reluzente A cidade toda é resplandecente Cidade de Deus Eu quero entrar lá Eu quero lá morar Pelas ruas eu passearei Num coral de anjos estarei a cantar E quando lá chegar Eu quero abraçar Com você que está lutando aqui Se preparando também pra subir Para esse lindo lugar Eu quero chegar Na cidade de Deus Eu vou morar Junto ao trono de Deus Eu vou ficar E viver pra sempre Sempre ali Eu quero andar Pelas ruas de ouro e cantar Os meus olhos jamais irão chorar Pois é eternamente Serei feliz Serei feliz Serei feliz Na cidade de Deus Lá existe uma cidade santa De ruas de ouro De muros de jaspe E um lindo tesouro Cidade de Deus Cidade de Deus As esquinas e praças parecem cristal reluzente A cidade toda é resplandecente Cidade de Deus Eu quero chegar Eu quero chegar Na cidade de Deus Eu vou morar Junto ao trono de Deus Eu vou ficar E viver pra sempre Sempre ali Eu quero andar Pelas ruas de ouro e cantar Pelas ruas de ouro e cantar Os seus olhos jamais irão chorar Pois é eternamente Serei feliz Serei feliz Na cidade de Deus Na cidade de Deus Eu quero chegar Na cidade de Deus Eu vou morar Junto ao trono de Deus Junto ao trono de Deus Eu vou ficar Junto ao trono de Deus E viver pra sempre Sempre ali Eu quero andar Pelas ruas de ouro e cantar Pelas ruas de ouro e cantar Os seus olhos jamais irão chorar Pois é eternamente Serei feliz Serei feliz Na cidade de Deus Cidade de Deus Cidade de Deus Tchau 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 Tchau